Pronto, peçanhas, olha só, agora eu vou comprar a superperk de correr muito rápido, comprei! Eu duvido que você é o Murder. Duvida que é o seu Murder? Não! Duvida? Peguei a xerifona, gente, eu corro muito rápido com essa perk de Flash, gente. Ele comeu espinax e ficou tão rápido. Acabei, ganhei, a partida mais rápida de todas. Olá, meninos e neninhas, meu nome é Lox e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E, pessoal, olha só, eu estou com 968 moedas aqui no Murder Mystery e, nesse episódio, eu vou comprar, sabe o quê, gente? Essa perk aqui do Race, que vai fazer eu correr igual ao Flash. Vai ser bem legal, gente, eu vou juntar mil moedinhas e vou comprar com vocês. Mas, antes, eu queria que todos vocês deixassem aquele super like pro nosso cachorrinho louquinho e ficassem felizinho. Então, olhem pra barriga do like e clique agora. E vamos pro vídeo! Olha só, eu acho que eu sou inocentezinho, gente. Inocente! Inocentezinha! Gente, vocês viram que todos nós somos mendiguinhos hoje? Super legal, nós somos mendiguinhos, sabe por quê? Nós queremos pegar moedinhas. Oi, pode falar, Bocinha. Gente, apitou, gente, apitou, apitou, apitou. Eu sou xerife, eu sou xerife. Vai, Aninha, se preocupa. Eu vou te falar uma coisa. Apitou de novo. Será que o Lox vai ser o Lox? Ai, eu já ouvi o Murder. Será que eu vou ser The Flash, Nicole? Não sei, tomara que sim, porque já já eu vou comprar, hein. Bem legal. Olha, ele é muito legal. Gente, ai, já peguei esses mandinhos. É a Ana, é a Ana. Ana, eu sabia que a Ana era... Não! Murder! Eu era xerife, não percebi. Ai, como assim, Bocinha? Você não percebeu que eu era xerife. Não, 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 eu era xerife. Ana, não chega perto de mim, não, por favor, Aninha. Ai, não! Ai, não! Ana, que coisa! Olha só, gente, eu fui pego pela Aninha e ela conseguiu ganhar aquela bocinha. Mas eu sou inocente novamente e eu tenho certeza que dessa vez eu vou conseguir pegar as 15 moedinhas, hein, gente. Eu tenho que pegar 15 moedinhas, porque estou muito próximo das mil moedinhas, gente. Estou com 975 moedinhas. E eu vou comprar aquela perker do Murder, que vai correr rapidão. Então, vamos lá, gente. Olha só, estou bem aqui. Ai, que susto! Mandiguinha, você me deu um susto, Mandiguinha, Nicole. Então, vamos lá, gente. Olha só, estou com duas pratinhas já. Lox, Lox, Lox. Olha aqui na minha mão. Eu não quero ver nada da sua, dá um bocinho. Sai daqui, bocinho! É uma faca, é uma faca. É uma boba! Sai daqui, bocinho. Não confio nessas bombinhas. Então, vamos lá, gente. Fui peguinha. Olha, olha, olha o xerifão, gente. A xerifão é essa bocinha vermelhinha, gente. Aquela bocinha vermelhinha. Nossa, colocaram a bombinha em mim, gente. Colocaram a bombinha aqui em mim. Gente, olha a bocinha vermelhinha. Não, a bocinha me pegou, gente. Gente, gente. Não, boa, boa. Mas eu estou muito próximo, gente. Eu já estou com, acho que eu estou já com quase 980. Faltam apenas 20 moedinhas, gente. E essa mocinha, ela é a morda. Pode fazer. Ai, pegou o David. Pegou o xerifão. Como que você vai comprar um porco se você é um mendiguinho? Uau, é porque eu sou um mendiguinho rico, né, gente? Nossa, gente. A Sofia está ganhando. Olha o Locizinho mendiguinho, pegou. Vai, Nicole, vai. Ô, Loc. É, eu acho que a morda ganhou, hein. Seu cabelo está muito duro, Loc. Seu cabelo está muito duro. É porque eu passei gel. É um ano sem pentear. Não, é porque eu passei gel. Não, não foi porque eu lavei. É porque, gente, é porque eu passei gel no cabelo. E ele ficou durinho, entendeu? Mentira, ele falava que você não perdeu. Aham, foi, né? É, você é um mendiguinho. Mendiguinho, né? Uhum. Vamos aqui, gente. Não, não. No novo mapinha. E vê qual vai ser, hein. Que eu saiba, o mendiguinho não tem rádio. Uai, é verdade, gente. Eu não deveria ter rádio, né. Mas eu também sou elite aqui no Murder. Mendiguinhos não são elite, né? Hum, o que será que está acontecendo aqui, hein, gente? Eu acho que tem que ter podido que eu saiba. Eu me ajudei a pegar o meu rádio. Gente, mas olha só. O David, o David, ele é mendiguinho. David, você é o mendiguinho que tem um rádio de Robux. Você quer me dar Robux? Não. Sabe quem me ajudou a pegar esse rádio? Fui eu, Murder. Ah, o Loki! Gente, eu entendi tudo. O Loki está pedindo para ganhar moedas. Ganhar moedas? Nossa! Oi, bocinhas. Tudo pão? Tudo pão com vocês, bocinhas? Gente, pena que eu não estou com a minha perk, gente. Porque se eu estivesse com a minha perk, eu ia ganhar bem bonitinho, hein. Bem bonitinho. Eu quero que o Loki perca. Por que você quer que eu perca, hein? Hein, bocinha? Também. Por que você quer que eu perca, hein, bocinha? Gente, a minha está bem aqui paradinha. Só esperando a próxima peçanha, hein. Ah, está aqui no negocinho, né, bocinha? Você vai ter que procurar um pouquinho. Ai, gente, peguei muitas moedinhas aqui. Estou ricaça agora. Eu não quero procurar. Será que eu quero dinheiro? Olha só quem eu estou vendo aqui no raio-x. Eu estou vendo as pessoas no raio-x aqui, hein. Oi, Dini! Nossa, olha a minha pose! Olha a minha pose! Gente, alguém pegou a Armitia. Quem foi, hein? Hein? Quem foi das bocinhas, hein? Quem foi das bocinhas que pegou a Armitia, hein, gente? Vamos ver. Foi a Ana que foi a Ana. Foi a Ana, né? Sim. Gente, peguei 15 moedinhas. Faltam apenas 5 moedinhas agora para eu finalmente encontrar aquela perk. Foi a Amandinha, foi a Amandinha! Amandinha, volta aqui. Vamos para o duelo. Vamos. Eu até lá no segundo andar. Peguei uma bocinha, gente. Vem aqui para o duelo, bocinha. Vem. Vem para o duelo, bocinha. Eu sei que o voce está vendo, hein. Vem comigo. A Amandinha está perto da... Está perto de onde a Amandinha, hein? Cadê a Amandinha? Amandinha, eu vou ter que usar o raio... Ai, ai, ai! Ai, nossa senhora! Nossa senhora! Eu não levantei ali. Oi, Amandinha. Pula aqui. Estou pulando. Estou pulando. Não, não. Não está funcionando. Peguei, gente. Tem só mais uma pessoinha. Vamos ver onde que ela está. Achei, gente. A Asmin está bem ali. Eu já vi aqui no raio-x, gente. E o Lox não conseguiu. Eu acho que o xerife estragou a arma. Eu acho que o xerife... Olha. É, ele estragou a arma. Por isso que eu não consegui pegar você. O xerife ganhou a arminha. Estragou o Lox. Gente. É, ela está presa na prisão. Está na prisão? Mas como é que eu fero ela dentro da prisão? A terra está com a faca. É? A faca. É? Eu já consegui. Ah, é? Cadê essa mocinha aqui, hein? Vai. Vai, mocinha. Cadê aqui? Cadê a mocinha? Cadê a mocinha? Vai! Vai, mocinha! Que épico, gente! E vamos lá, peçanhas! Consegui mais cinco moedinhas e comprar aquela. Por que do Flash? Vamos lá! Gente, sou inocente! Quem que é murderzinho? Eu vou, amor. Ai, sai daqui, sei. É a mim! Não! Eu peguei dinheiro, moeda! Boa, boa! Olha só, gente. Falta apenas quatro moedinhas agora. Vai, xerife. Vai, xerife. Vai, xerife, ganha. Vai, xerife. Vai, xerife, ganha. Nossa, gente, ela passou do meu lado. Ela passou do meu lado, gente. Você não pode deixar o xerife ganhar se eu não pegou todas as moedas. Calma! Calma! Eu vou ganhar agora. Calma, gente, olha só. Vai, Lucas. Pegar. Minhas duas pratinhas. Peguei a minha. Peguei a minha, gente. Vai, Lucas. Peguei a minha, gente. Peguei a minha. Três, quatro, cinco, gente. Pronto, peçanhas. Olha só. Agora eu vou comprar a super perk de correr muito rápido. Comprei! Gente, agora eu tenho zero moedinhas. Tô pobrezinho. Agora é só o loco e xerifão. Ganha da bocinha. Peguei a minha. Peguei a minha. Peguei a minha. Foi quase. Boa, boa, boa. Ai, gente, que coisa. Peguei a minha. Peguei todas as moedas. Que coisa, hein, gente. E vamos ver, gente. Quem será que vai ser o próximo mordorzinho? Tomara que seja eu. Pra poder, sabe o quê? Correr bem rapidinho com a minha nova perk. Vamos lá. Eu sou o mordor! Ah, eu vou pegar o mordor! Vai, não. Eu vou pegar todo mundo. Vocês vão ficar perto de mim mesmo? Eu vou. Eu duvido que eu sou o mordor. Duvida que eu sou o mordor? Não! Duvida? Não! Não! Cadê a xerifona, gente? Você tem que achar a xerifona aqui agora. Eu não duvido, não. Ué, ué, ué. Peguei a xerifona! Gente, eu corro muito rápido com essa perk de flash, gente. Não, não, não! Olha só a velocidade que eu corro, gente. Eu consigo pegar basicamente todas as pessoas. Tá devagar, tá devagar. Tá devagar? Olha só a velocidade que eu corro, gente. Eu corro muito rápido. E eu pego, ó. Ó, todo mundo! Eu sei o que aconteceu com o Lox. O Lox, ele comeu espinacis e ficou tão rápido. Acabei! Nossa, a partida mais rápida. A partida mais rápida de todas. Vocês viram só, gente? É muito rápido. Ah, mas você também comprou isso, né? Ah, mas é claro que eu comprei, né, mozinha? E foi esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele super like, aquele comentário bem legal lá embaixo. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri